Isso é Congo Produções, nós se tromba nos bailes Embrasado eu tô louco de bala, baili tá lotado não dá pra andar Toda vez que eu tô bem louco, ela vem me procurado Brota piranha eu te levo pro beco, adivinha o que vai rolar Tu vai ali, ali, mamá tu vai ali, baba, ali Tu vai ali, baba, ali, mamá, tu vai ali, baba, ali Tu vai ali, tu vai ali, vai Brota piranha eu te levo pro beco, adivinha o que vai rolar Vai ali, babá, ali, mamato Vai ali, babá, ali, mamato Colei no pali trajado, piquei chiquito patrão Vem nas pireia jogando, eu já louco de combão Ela pergunta meu nome, como é bebê vou falhar Bolin, rabá, bolin, rabá, bolin, rabá Bolin, rabá, bolin, rabá Salamaleg, maleg, salá, salamaleg, maleg, salá Piranha me coube maluca no baile e agora ela tá bem louca pra me dar Salamaleg, maleg, salá, salamaleg, maleg, salá Piranha me coube maluca no baile e agora ela tá maluca pra me dar Embrasado, eu tô louco de balabali, tá lotado, não dá pra andar Toda vez que eu tô bem louco, ela vem me procurado Brota piranha, te leva pro beco, adivinha o que vai rolar Tu vai ali, babá, ali, mamato 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 Colei no palito anjado Pega e chiquita o patrão Vem das pireia jogando Eu já louco de combão Ela pergunta o meu nome Como a bebê vou falar Bolim, raba Bolim, raba Bolim, raba Bolim, raba Bolim, raba Bolim, raba Bolim, 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 raba Salam alem, malem, salá Salam alem, malem, salá Pireia me coube maluca no baile Agora ela tá bem louca pra me dar Salam alem, malem, salá Salam alem, malem, salá Pireia me coube maluca no baile Agora ela tá maluca pra me dar